Fala galera aqui quem está falando aqui para trazer para você galera mais um vídeo aqui de new star socket 5 galera e essa galera no último vídeo a gente foi foi mais ou menos porque a gente conseguiu aqui um zero zero aqui contra a equipe do internacional conseguindo a vitória contra a equipe do figueirense e empatamos aqui contra o líder a equipe do corinthians a gente está ali com 39 pontos o corinthians está ali com com 42 pontos a gente tem que ganhar os jogos vamos jogar aqui pela copa do brasil e contra a equipe do internacional a gente precisa ganhar o jogo e aqui contra a equipe do vasco e vamos pegar a equipe do botafogo três jogos difíceis vocês curtiram o último vídeo eu acho que vou ficar postando agora sim o vídeo assim é bom que fica mais legal mais dinâmico e o vídeo então é bom que vão aqui ó para ver se tem alguma coisa que para treinar mas primeiramente pode ver aqui para ver que o treinador mais um equipe mas não mais zero faz menos cinco mal a gente foi muito mais no último vídeo porque é bom trabalho contra o corinthians mas você precisa intensificar um pouco mais os fãs queremos um pouco mais de paixão você faça alguns desarmes bem a gente tem que ela está precisando fazer alguns desarmes bora aqui por lá bora ver o que tem aqui de lema novamente bora aqui em amigos temos fãs amigos bora em não sei em fãs bora em fãs aí bora ver temos um treino bora fazer um treino bora fazer um treino aqui agora de desatar agora fazer um tempo desarmes nosso professor pediu então é uma ordem bora que temos 40 segundos para que derrubar esses esses três cone boa é perfeito sucesso ali três quando derrubado level 3 ele no cone uma estrela e meia bora aqui tem jogo aí pela copa do brasil e contra a equipe do internacional e esse galera vai rolar bom no primeiro tempo aí contra a equipe do internacional vai ser um jogo difícil porque é pela classificação e no primeiro jogo foi 0 a 0 está ali o agregado ali 0 a 0 contra a equipe do internacional quem ganhar leva o jogo o empate a gente consegue a classificação não empate 0 a 0 não tem que ser empate a gols se a gente conseguir empatar por um gols a gente consegue a classificação mais um 0 a 0 vai para os pênaltis que eu não sei se tem prorrogação aqui mas provavelmente tem por aqui ó toca aqui nesse nosso parceiro aqui para pedir a bola aqui na frente tocou certo mas ali um belo desarma ali ó vou pedir aqui nossa eu pensei que estava com a bola mas não estava mais depois tem um lance ali para a equipe do internacional nossa quase ali consegue abrir o placar nossa quase ela quase consegue ali abrir o placar o jogo está 0 a 0 um jogo totalmente equilibrado para pedir aqui recebemos bora invadir nossa quase ali consegue invadir ali a área e conseguimos fazer o gol agora tem tal e cabecear mas foi muito mal cabeceando a cabeça ali ó e pulou pra frente sei porquê o que tá sai olha o gol gol ali do time do esporte e a gol da gente galera pode conseguir fazer um belo gol ali uma será em cima da equipe do internacional com o gol da gente muito bom pode ser a classificação ali com o gol da gente e muito bom é muito bom ali eu fiquei um pouco meu calado ali porque nossa intenso quando o cara com tentar fazer o ali tem que se concentrar muito ali para tentar fazer gosto não ele não consegue vão que vão olha o lance do internacional o golaça ali da equipe do internacional e da área ali de um belo chute quase ali a onda coruja dorme empato jogo a equipe do internacional jogo todo sem ela já se o jogo totalmente truncado um a um mas quem tá passando é verdade a gente tá conseguindo aí a classificação com esse um a um porque jogo fora de casa e na casa deles fora que o segundo tempo vão que vão aí o jogo totalmente equilibrado encontra equipe contra equipa e do do internacional internacional e vem pra cima do lançamento tiras a bola daí boa uma boa saída ali a pressão total a pressão total porque a gente tá com a classificação internacional agora vai vir pra cima com tudo para tocar aqui na frente para o nosso parceiro um belo passe ele ele vai olha o lançamento na área ali e seguir a sobra pra gente não sobrou ali pega um contra-ataque da gente vamos que vamos aqui pra cima e do time do internacional já vi um goleiro nossa eu puxei não foi droga tá para fazer esse gol aí vacilei agora era pra gente ter feito esse gol ia ser o gol já da classificação já pra acalmar acalmar os nervos e da equipe o lançamento na parte da zaga ali daqui do esporte pressão total e da equipe do internacional para pedir a bola aqui boa bola bola ali pra gente vai tocar aqui na frente o lançamento ele pode ser o primeiro segundo gol nossa chuta pra fora ali nosso companheiro de equipe para acabar jogando já é praticamente acabou jogo botar esse tiro daqui olha o chute faz uma bela defesa ali o goleiro da equipe do internacional acabou jogo esse ela conseguimos a classificação e estamos aí na próxima fase da copa do brasil ou não será se tem provasão não tem porque foi um jogo fora de casa dentro da casa deles então a gente conseguiu a classe que a gente foi muito bem na partida aí contra a equipe do internacional bora ver aqui tem como a gente se saiu no jogo a gente é praticamente passou ali a 8.8 a gente foi bem fomos bem na partida a gente ali algumas coisas para treinar então acho que é para fazer um treino agora de um desarme dible bora tentar um de dible bora aqui fazer um de dible ou completar aqui desarmes não vou fazer dible bora aqui tentar fazer de dible agora bora ver se a gente vai se sair bem a gente tem que pegar a bola e passar aqui por dentro dessa coisinha cliente de acabar o tempo é fácil ali sucesso aí estamos ali com estrela nossa tem um bugado aqui no controle beleza estamos ali com estrela e meia e bora ver que tem algumas coisas aqui ó treinador mais dois equipe mais três fãs de menos um sempre que ainda perdendo fãs fama mais um uma grande exibição contra o internacional boa a gente conseguiu a pela classe classificação aí bora ver que estamos ali ainda vamos pegar agora a equipe do vasque pela série a vai ser um jogo totalmente difícil bora ver o que tem tem dilema novamente amigos e equipe eu vou em equipe galera isso aqui eu acho que é para o pai e bebê com nossos amigos não não quero isso eu quero equipe a gente está focado aqui vamos focar aqui no nosso time a gente está quase ali ó sempre senta equipe fãs mal e fãs bora para o jogo aí contra a equipe do vasco vai ser na nossa casa aí vamos que vamos aí contra a equipe agora do vasco é contra a equipe do vasco vamos que vamos aí para esse primeiro tempo a gente jogou muito bem o último vídeo bora tentar aqui nossa já tenta ganhar a bola ali no comecinho do jogo vamos que vamos o jogo ele vem pra cima nossa totalmente arnos mas deu certo ele pode ser o primeiro gol vai pra fora ali quase que a gente abre o placar e contra a equipe do vasco e uma errada de bola liga um passe totalmente errado ali ó eles tentaram ele chegar no carrinho a tocar aqui olha o lançamento pode ser o gol pega ali o goleiro ali da equipe do vasco novamente nós estamos indo bem aqui no jogo temos ali duas assistências que não conseguiram fazer o gol pega essa nossa muito muito forte ali não conseguiu alcançar temos uma mudança aqui vão que vão ir pra cima dele para tentar invadir aqui pela diagonal não vai dar esse cara está muito marcando não aparece um jogador não conseguiu passar aqui consigo passar nossa chute tortura muito mal nossa é machucado ali a gente tá lesionado no jogo e nossa muito mal tem um pênalti ali pra gente foi um pênalti ali a gente conseguiu que vai bater o pênalti a eles 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 não sei porque tá demorando acho que a substituição ali tem um pênalti nossa perdeu um pênalti a cor da gente ali abre o placar de nosso nosso companheiro estamos ali fora do jogo agora eu vou pular o jogo aqui só pra gente não ficar aqui olhando aí só jogando então eu vou pular aqui agora a gente lesionada e tomara que não seja nada grave para ver se ele conseguiu a vitória conseguimos ali 2 a 1 aí em cima do havia aí não vem não nossa já tô falando besteira aqui ó quando a equipe do vasco 2 a 1 a gente está em um pontinho só e da equipe do corinthia corinthia perdeu foi aí perdeu aqui nem tá tô aqui contra a equipe da ponte preta bora ver nossa nota 7.0 é vamos bem a gente está lesionado para ver aqui o que é isso aqui após uma avaliação completa de sua lesão o fisioterapeuta diz que é provável que você perca a nossa quatro jogos de partida e suas partidas suas habilidades também sofrerão a categoria de chute a perder algum atributos ali é muito uma lesão aí nessa altura do campeonato em perder quatro jogos para ver como primeiramente bora ver que o treinador mais um equipe menos três fãs menos 2 você está jogando bem no último jogo até você se machucar eu sei se foi muito mal mesmo a gente ainda bem temos algumas assistência jogadores e não conseguiu fazer quando sei se o que vai acontecer agora que o fãs e treinador bora que infância o fãs um pouco para equilibrado ali até um jogo sem certa pro jogo não vai dar tem como a gente vê o jogo então eu não sei o que eu faço vejo aquela gente não vai dar pra pra gente jogar esses esses quatro jogos então vou pular que eu vou pular que esse jogo para ver se eu tomara que ele consiga é galera aqui bora ver a gente ficou no empate contra o botafogo 2 a 2 o corinthians perdeu lá nosso corinthians perdeu a gente tem ganhado em os santos a som a liderança e com 40 43 pontos para ver que eu atende lembra temos equipe e amigos fora quem amigos que ele está machucado não vamos treinar machucado então bora e curtir um pouco bora ver tem jogo novamente vai ser encontros nossa queria estar nesse jogo eu queria agora então agora vou ver esse jogo só pra gente não não perder só a gente vê no jogo provavelmente ele pode ganhar o jogo vou deixar assim mesmo é se vai rolar bola no primeiro tempo aí contra a equipe do santos assim o jogo nossa deu uma bugada aqui agora beleza bom que vão encontrar que o santos vai rolar galera vou deixar o jogo rolar porque eu quero ver porque quando a gente pula jogo da bugada não sei como é que a gente ganhou aquele jogo lá que a gente pulou lá contra o contra o contra quem que a gente levou pênalti se machucou já até me esqueci contra quem foi galera mas se a gente não fizesse aquele gol lá se foi um pênalti aí pegou rebota a gente conseguiu fazer o gol aí eles tinham ganhar porque eles conseguiu lá fazer um golzinho e a gente patou lá o jogo contra o jogo lá que a gente colocou nesse nem que foi mais então é isso aí como que vão aqui para esse primeiro tempo encontra a equipe do santos 0 a 0 tem um lance equipe do santos pega o nosso goleiro em magrão faz ótima defesa novamente a pressão total e da equipe do santos ali totalmente pra cima da gente tem um lance ali da equipe do santos o lançamento é pra ninguém ter de meta ali para a equipe do esporte cobrar 0 a 0 no primeiro tempo jogo totalmente equilibrado aí até um lance ali para a equipe do esporte nossa muito mal esse chute aí foi muito mal esse chute aí da equipe do esporte o jogo 0 a 0 jogo totalmente equilibrado em primeiro tempo é muito equilibrado em primeiro tempo contra equipe do santos vai acabar o primeiro tempo é até o lance que o esporte desarme ali desarmada ali o ataque do esporte tem um contra-ataque não deu tempo do contra-ataque do santos vamos eu tenho bora ver como é que vai esse segundo tempo contra a equipe do santos tem uma cataca que para que o desporto lançamento na área tira a zaga do santos alivia ali para a defesa do santos ao roubada de bola ali o esporte jogando bem nesse segundo tempo esporte jogando bem pode fazer um golzinho pode mas também pode levar um gol no contra-ataque desse aí ó olha o toque de bola ali mais uma roubada da equipe do esporte vem pra cima tira a saga ali da equipe do santos falta no meu campo lá vem o santos ataque para a equipe do santos gol do santos 1 a 0 e aos 79 minutos aí desse segundo tempo nossa galera um gol no finalzinho ali no finalzinho ali e o santo está mais livre do que nunca e do que nunca e no jogo exportar jogando bem mais o santos veio e abriu ali o placar tem mais um ataque de quase é uma falta é galera no esporte caiu um monte nesses últimos dois nesses últimos dois jogos aí que a gente não jogou vai perdendo aí agora para a equipe do santos um ataque vai acabar o jogo aí não conseguimos a vitória nem um empate contra a equipe do santos também perdemos eu acho que a vice-liderança do campeonato é claro até que fez o que a gente perdeu aí a vice-liderança estamos ali com 43 pontos em terceiro colocado o santos está na liderança o corinthia está na vice-liderança no próximo vídeo bora ver aqui que a gente pega aqui no próximo vídeo vão pegar ponte preta um náutico internacional vai ser três jogos difícil mas vai ser no próximo vídeo galera mas não vou chegar porque estamos suspensos dos jogos então ela só vai ter vídeo agora só segunda-feira porque não dá pra gravar no sábado nem domingo então é isso é galera vou ficando por aqui pedindo deixa você se inscreva no canal deixe seu like compartilhe nas redes sociais galera se vocês amigos é até o próximo vídeo fui